A Biblioteca Central da UNB voltou a funcionar 24 horas durante os dias úteis. De segunda a sexta, de meia-noite às sete da manhã, é possível estudar no salão de referência, utilizar o Wi-Fi, fazer empréstimo e devolução de livros, além de ter acesso aos acervos digitais e às escâneres. Sábados, domingos e feriados, a BCE funciona de sete da manhã às seis e quarenta e cinco da noite. O público em geral também pode ter acesso à biblioteca, basta fazer um cadastro prévio. Para outras informações, acesse o site bce.unb.br. Este foi mais um Informe UNB. Continue ligado na nossa programação.